Aqui vamos ouvir o ex-presidente do PSDB em Feira de Santana, Humberto Cedrais, que apesar de deixar a presidente do PSDB, mostrou força ao chegar aqui com o presidente da Bahia do PSDB, o deputado federal Embaçaí Humberto. Bom relacionamento? Bom relacionamento. Embaçaí é meu amigo há muito tempo, antes até de ter assumido o cargo de governador, quando era vice e assumiu interinamente por nove meses. E essa amizade foi passando os tempos e ela foi se robustecendo. Fui para o PSDB e lá tive dele todo o apoio, tanto é que até sexta-feira, quinta-feira, quando eu pedi renúncia do cargo, eu era o único do interior, membro do diretório da executiva estadual do partido, como tesoureiro adjunto, além de presidente aqui em Feira de Santana. Isso mostra a relação de confiança que o partido tinha em mim, não apenas Embaçaí, mas todo o partido. Também tem uma boa relação com o Jutaí e com o Sérgio Pasco, que assume agora a presidência do partido. E também a boa convivência aqui em Feira de Santana. Não tenho queixa, José Paulo, o meu interesse é apenas ajudar, contribuir com o novo partido que chega, que precisa de ajuda, de um suporte, de quem tem algum tipo de experiência. E vou levar essa experiência para tentar fazer um deputado do PEM aqui na Bahia. Eu estou integrando o PEM agora, candidato a deputado federal pelo PEM. Quem vai ficar no seu lugar aqui em Feira de Santana, no PSDB? Olha bem, no PSDB o nome recaiu sobre Rony, o Embaçaí pediu uma indicação, indiquei o nome de Rony, é vereador do partido, tem condições de fazer um bom trabalho aqui, é de boa convivência e que foi acatado pelo diretório estadual do partido. Eu agora tenho essa nova missão de construir o partido. Candidatura é uma coisa que eu não penso agora e vou dizer porquê. Eu estou focado no objetivo de preencher o partido, de fortalecê-lo para que ele possa ter candidaturas que tenham condições de chegar. Nós só temos hoje um candidato a deputado federal do partido, que é Cláudio, que é o vice-presidente lá no Oeste. Então vou fazer uma construção e essa responsabilidade, dada pelo presidente nacional, o deputado Aloysio Barroso, fica a meu critério. Então eu tenho a responsabilidade. Se chegar em determinado momento e o partido entender que eu devo disputar uma ou outra candidatura como forma de fortalecimento e que isso não prejudique os meus companheiros, que isso é um chamamento deles, se houver necessidade, é um episódio que fica para depois. Agora o objetivo e o foco é exclusivamente esse de fortalecer o partido. É um fato a discutir. O vereador Rony, que é do PSDB, agora assumindo a presidência, apoia Fernando Torres, que é do PSD e apoia também o Tagino Machado, que é do PSC. E não é infidelidade partidária? Como é que ele pode assumir o partido? Olha bem, nós estamos agora numa situação que é o da assunção à presidência. Isso é o fato que ocorre agora. É claro que o partido sabe desses compromissos que existiam e esses compromissos que existiam é uma coisa que o tempo vai se encarregar de fazer as definições. O importante é que a gente precisava de um presidente forte, Rony F., foi o vereador eleito na Bahia pelo partido com a maior votação proporcional, quer dizer, não é pouca coisa, o segundo município de Feira de Santana e isso credencia assumir esse cargo. Poderiam outros companheiros assumirem, mas tem companheiros, muitos deles, que estão no executivo. E os partidos no Brasil, quando alguém ocupa o cargo de executivo, passa a presidência para outros, é o que ocorre aqui. Então, não veio dificuldade das coisas acontecerem como devem acontecer, mas é claro que a partir de agora isso vai depender do PSDB, de quem está na sua direção. Ele pode perder o mandato de vereador, continuando apoiando outros candidatos e outros siglos partidários? Eu não sei como o partido trata essas questões, mas uma coisa é certa. Quando foi na candidatura para vereador aqui, eu fiz o compromisso, o compromisso avalizado pela estadual que permitiu que fosse apoiar um outro candidato que não fosse do PSDB, de um modo geral. Então, essa é uma situação que o partido saberá encaminhar, o partido está sabendo de tudo o que está acontecendo e aí é um encaminhamento quem vai definir. Mas isso aí já não é mais uma questão minha.